Hello, beleza? Apesar dessas duas palavras, soap e sup, terem ortografias bem semelhantes, elas possuem significados e pronúncias totalmente diferentes. Soap significa sabonete e tem a letra A entre a vogal O e a consoante P, sendo pronunciada da mesma forma que a palavra sou em português, tendo apenas a letra P de forma muda no final. Soap. E sup, por sua vez, significa sopa e tem a letra U entre as vogais O e a consoante P, sendo pronunciada como SU e a letra P de forma muda, soup. Vejamos os exemplos. I dropped a soap in my soup. Eu derrubei o sabonete na minha sopa. I like to use this soap. Eu gosto de usar esse sabonete. I had a soup for dinner tonight. Eu tomei sopa na janta hoje à noite. E aí, curteu essa dica? Deixe seu like. Se tiver dúvida de pronúncia, é só deixar nos comentários. Thanks and bye bye.